Estou de volta com o nosso Bom Demais, eu já volto direto com ele que está ao vivo, trazendo informações aí diretamente do SAMU, que está renovando aí uma frota para otimizar atendimento à nossa sociedade, né? Hoje é a solenidade de entrega. Vamos lá, bom dia Rony, o que você traz para mim? Oi Stefânia, bom dia para você e para todo mundo que acompanha o Bom Demais. Exatamente a solenidade vai acontecer daqui a pouquinho, já está tudo organizado por aqui. Será uma entrega de algumas ambulâncias para Terezinha e para o Estado também. A gente vai conversar direto com o presidente da Fundação Municipal de Saúde. Doutor, a gente quer entender um pouquinho sobre a importância desse momento, né? E o que é que vai ser entregue aqui para Terezinha? Bom dia, bom dia Stefânia, bom dia a todos os espectadores da TV Antena 10. Hoje é um momento de alegria para a instituição, para o serviço de atendimento móvel de urgência de Terezinha, porque hoje nós estamos contemplando, junto com parcerias institucionais, a entrega de quatro ambulâncias para o SAMU. Isso faz com que hoje o nosso SAMU fique com a frota completa. São 11 ambulâncias do SAMU, 8 ambulâncias de atendimento básico e 3 ambulâncias de suporte avançado. A frota fica completa e ainda nós contaremos com a reserva técnica de ambulância. Isso é um marco, isso é histórico para o serviço de atendimento móvel de urgência de Terezinha. E com essa possibilidade de captação de mais quatro ambulâncias, nós melhoramos também o transporte dos nossos pacientes entre os hospitais, onde a nossa CRT, a Central Regulação de Transporte, também ficou com a frota de cinco ambulâncias, onde o nosso paciente vai ficar menos tempo esperando o transporte de um hospital para o outro, o transporte de um paciente para a realização de exames. E isso é história hoje e a gente está muito feliz por estar aqui contemplando o SAMU com essas aquisições. Doutor, dentre as ambulâncias que estão sendo entregues, tem aquelas que atendem os pacientes com maior complexidade nos casos, é isso? Exatamente. Os pacientes que precisam de suporte avançado de maior complexidade, elas são atendidas por três viaturas do SAMU de suporte avançado, que tem a equipe completa com enfermeiro, médico, motorista, técnico, é uma equipe completa para atendimento dos pacientes mais complexos. E para os atendimentos de pacientes com menor complexidade, nós temos oito viaturas, oito ambulâncias de suporte básico. Além disso, o SAMU tem mais quatro motolanças, onde elas ficam descentralizadas em unidades diferentes. Bom, e a partir desse momento que está sendo entregue aqui durante essa salenidade, já começam a funcionar os serviços dessas ambulâncias novas que estão sendo entregues? Exatamente. A entrega e o funcionamento é imediato. As ambulâncias vão sair para o preparo e as equipes já vão começar a atuar nessas ambulâncias novas. Doutor, muito obrigado por conversar com a gente e esclarecer para a gente um pouquinho sobre essas informações. Então é isso, Stefânia. Quatro novas ambulâncias aqui para Terezina, que vão ajudar aí nesse atendimento das pessoas em caso de necessidades. A gente sabe que existe uma alta demanda aqui em Terezina e a expectativa agora é de que mais pessoas possam ser atendidas com um tempo menor, inclusive pacientes que têm esse grau de complexidade maior devido a alguma situação que aconteça, seja acidente ou seja alguma outra enfermidade que possa acontecer. Então é isso, Stefânia. A salenidade começa daqui a pouquinho. Quatro novas ambulâncias do SAMU aqui para Terezina. Stefânia. Obrigada, Rony. Muito importante mesmo, prestação de serviço. Coisa boa, né?